A energia do dia de hoje, dia de Emanjá, está sendo regida pela carta 4 de espadas. E olha, ela indica que você pode estar passando por um momento de conflito interno ou externo. Mas a energia do dia sugere que você deve se isolar dessa situação e dessas questões, descansando, refletindo um pouco, até mesmo no lado racional do que está acontecendo. Na sua vida profissional e financeira, preocupações momentâneas podem tirar o seu foco no dia de hoje. Já na sua vida sentimental, mostra que alguns relacionamentos estão envoltos em conflitos e sentimentos negativos. Às vezes, esses sentimentos estão tão enraizados que parece impossível de você continuar com o amor que você tem por essa pessoa. O estresse e a ansiedade causam uma tristeza e uma dor muito grande nessa relação. É o momento de respirar e reconstruir a relação que já existe, ou até mesmo buscar uma relação mais sólida e sem preocupações. Na sua saúde, a preocupação pode causar um cansaço extremo. Mas nada que te preocupe muito no dia de hoje. Os signos que terão sorte no dia de Iemanjá são todos os signos ligados à água. Já os números da sorte são 2, 6, 28, 34, 45, 54. A erva do dia, rosa branca, que vai promover a limpeza astral, liberando a paz em você e no mundo, trazendo de volta a fraternidade e o amor ao próximo, principalmente que ela também está ligada a Iemanjá. Já o cristal de hoje, quartzo transparente, para trazer tranquilidade e o decreto. Eu me livro de todas as preocupações que estão minando a minha sorte. Olha, essa foi a nossa energia do dia de hoje, um dia muito especial que é a de Iemanjá. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe. E olha, se inscreva até para você receber a energia diária que trago todos os dias aqui para você. E olha, hoje é dia de Iemanjá. É por isso que as suas emoções estão tão à flor da pele, parece que nada vai te agradar. Mas fique tranquilo que dará tudo certo. Se inscreva aqui no nosso perfil, comente, compartilhe e acompanhe todos os dias a energia do dia segundo o tarô. Paz e luz!